Aquele cordão de ouro E o passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltará Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Fui obrigada a guardar para não ter que lembrar As nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro Pra que recordar Se ela adora, outro adora e não pensa em voltar Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar de quem me deu você Cordão de ouro Pra que recordar Se ela adora, outro adora e não pensa em voltar Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar de quem me deu você Uai, seu app de vídeos curtos